E aí, como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. Pra você que não me conhece, eu me chamo Paulo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar um banner dinâmico de alta conversão nessa pegada aqui, 100% animado. E se você não possui habilidade de design ou a sua máquina não suporta aqueles pesados softwares de edição, pode ficar tranquilo. Primeiro que a gente só vai trabalhar com criativos editáveis e segundo que todas as ferramentas são online, então você não vai precisar instalar nenhum programa no seu computador. E se você gostou desse conteúdo, já vai deixando o like, se inscreve no nosso canal que ajuda muito. Vamos lá. Pra começar, o primeiro ponto e o que eu considero mais importante é a escolha do nosso material editável. De todas as plataformas que eu testei, tanto na gringa quanto aqui no Brasil, a que mais supriu as minhas necessidades foi a 365 Artes. O link da plataforma, assim como das demais ferramentas, eu vou deixar na descrição pra você testar à vontade. Aqui nessa plataforma eu tenho uma gama bem interessante de criativos editáveis pra diversas funcionalidades, assim como você pode ver, tá? O que a gente vai trabalhar nesse exemplo são os banners. Mas o que mais me chamou a atenção foram três pontos que eu achei bem pertinente pra nossa necessidade hoje. Primeiro, nas plataformas lá fora a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar banners pra suprir aquelas datas comemorativas que só tem aqui no Brasil. Então muitas vezes a gente precisa contratar um design à parte pra desenvolver essa arte pra gente. Aqui não, pra ser uma plataforma nacional você já consegue encontrar todas as datas e com antecedência, assim você consegue se antecipar na promoção desses eventos. O ponto dois é que ela é vinculada direto no Canva. Se você não conhece, o Canva é uma plataforma de edição de mídia também, então você consegue fazer todas as edições por lá sem precisar instalar nada na tua máquina. Adobe Illustrator, Photoshop, você não precisa se preocupar com nada disso. Você só precisa vir aqui no banner que você quer usar, ó, clica em para editar e automaticamente você vai ser redirecionado pro Canva. Lá no Canva você vem em usar modelo. Perceba que já tá no padrão dos banners, 1580x600. O ponto três que eu achei muito pertinente pra nossa necessidade hoje é o quê? Questão cultural. Paulo, como assim cultural? Assim como lá fora a gente não pode esperar que tenham mídias pras datas comemorativas que a gente tem aqui no Brasil, a gente também não pode esperar que o pessoal entenda os nossos costumes e a nossa cultura, né, de forma a desenvolver as artes pra atender essa nossa demanda. Eu escolhi esse banner aqui de carnaval pra te mostrar um exemplo bem prático aqui, ó. Vamos aqui no Canva mesmo. Vamos pesquisar por carnaval. Ao abrir um banner de carnaval, ó, o que é que eu encontro aqui, ó? Uma cantora em um estúdio e um cara tocando violão. Muito provavelmente aqui deve ser MPB. Então, assim, não parece nada relativo a carnaval com exceção de uma fonte um pouco mais colorida, tá? Completamente descaracterizado, algo assim fora de padrão. Ah, Paulo, mas é só esse banner, você pegou um banner aleatório. Desce um pouco mais e você vai ver, ó. Será que realmente isso aqui tem uma pegada de carnaval? Será que converte aqui? Entende? Então, assim, olha só o quão pouco a gente tem de mídia aqui, tá? E nenhuma delas consegue refletir a nossa necessidade atual. Você entende? Já no banner de uma empresa nacional, como é esse caso, né, da 365 que a gente usou pra desenvolver essa nossa arte, ela já tem toda uma padronização, embasada na nossa cultura e nos nossos costumes, então você pode esperar que aquilo ali reflita, né, uma conexão maior com o nosso cliente final. Beleza, Paulo, entendi. Vamos lá, qual o próximo passo agora que a gente vai fazer? Pronto. Nesse caso, eu não vou usar essa arte, tá? Eu vou usar uma outra aqui pra ficar mais fácil pra gente. Deixa eu escolher uma aqui. Bem bacaninha. Essa tá excelente. Vou vir aqui e clico pra editar, como a gente fez no primeiro modelo. Vou usar modelo. Um detalhe dos criativos da 365 é que todos os elementos, eles são criados de forma individual. Então, ó. Você consegue brincar bastante sem precisar trocar um template, porque uma imagem só agrupa vários elementos. Nesse caso aqui, não. Eu tenho todos eles de forma individualizada. Vamos voltar aqui, que esse formato tá excelente pro que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, a gente vai criar uma animação em cima dele. Então, o que é que você vai fazer? Em vez de clicar em um elemento específico, você vai clicar no banner por completo. Vai vir aqui em animar. E vai selecionar um modelo desse, ó. Perceba que toda vez que eu passo o mouse, eu tenho a animação dos elementos. O que a gente vai usar pra esse exemplo é esse aqui, ó. O elegante. Porque eu tenho uma sobreposição dessas rosas, como formato de boquê, que dá uma atratividade maior pra o que eu quero promover. Que nesse caso aqui é o mês da mulher, tá? Cliquei em cima, eu já selecionei. Esse rosa tá interessante, mas eu posso optar por um outro fundo. Nesse caso aqui, o preto. Eu acho que ficou bem mais marcante, até pra dar uma sobreposição de tonalidades. Vamos supor, por exemplo, que eu quero utilizar mais um elemento aqui. Mas, porventura, deixa eu ver aqui em uploads. O meu elemento, ele tem um fundo. Como esse aqui, por exemplo. Você clica. Se você optar pelo plano pago do Canva, você pode vir aqui em editar imagem. E a opção de ferramenta Remover Fundo vai estar disponível pra você retirar o fundo dessa imagem. Mas, nesse caso aqui, eu não tenho o plano pago. Então, o que eu posso fazer? A gente vai agora pra nossa terceira ferramenta. Vamos abrir aqui uma aba. Vamos digitar Remove BG. Vamos dar um Enter. E logo nesse primeiro aqui, a gente já tem a nossa terceira ferramenta online. Em Fazer Upload. Após ele remover o fundo, eu venho o Download. Baixo a mídia. Volto lá pra minha edição. Venho em Fazer Upload Arquivo. E ela tá aqui. Já disponível. Pra eu usar à vontade. Mesma coisa que você pode fazer com sua logo, por exemplo. Ou qualquer outro arquivo que você precise remover o fundo. Dá pra brincar bastante aqui com a criatividade. Mas, nesse caso, o nosso banner já tá pronto. A gente já implementou a animação que a gente desejava. O que é que eu vou fazer agora, Paulo? Agora você vem aqui em Compartilhar. Você vai vir aqui em Baixar. Só que, em vez de optar por MP4, você vai descer. E vai até GIF. Em seguida, você clica em Baixar. E vamos esperar o download ser concluído. Terminou aqui o download do banner. Vamos voltar pra nossa loja. E vamos em Personalizar. Pra pôr ele no ar. Aqui eu venho em Slide. Vamos remover esse acima. E acrescentar o novo. Vamos clicar em Selecionar. E em seguida, Salvar. E tá aqui o nosso super banner animado. Espero que você tenha gostado. Todos os links pra você utilizar essas ferramentas vão estar na descrição. Testa lá. Depois você me diz o que é que você achou. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.